Música Merdas, atitudes e decisões, vidas estragadas quando faltam os testões Pais enterram filhos, a vida perdida, acidentes rodoviários ou ensalios São muitos que se distraem fisicamente, a cabeça não pensa, o corpo é que sente Mulheres perdem a honra, ao serem violadas, ajudam a luz, filhos de seus próprios pais Gravidez indesejada, sejam coisas prenatais, atitudes, chocam o mundo e nos tocam Fundamente cá no fim, valorizam quem tu gostas de verdade Porque um dia, ouro chance é muito tarde, a vida é passageira e tu conduzes a cena Procuras final polístico, filme ou novena, exige estrada curta e larga também A história é livre, entre o mal e o bem, perdemos muito, com certas decisões Quando com fumaças, com desilusões, perdas, atitudes e decisões Vidas lixadas quando faltam os cifrões, o milionário chora, perda de dinheiro O pobre mata-se, a trabalhar no dia inteiro, em busca de uma vida considerável Horas estas, para não ser miserável, ninguém gosta de perder, nem de sofrer Mas a vida é assim, temos que viver, todos nós, um dia agimos sem pensar Os maus resultados não demoram a chegar, agir sem pensar, faz-nos chorar Nem sempre por fora, muitas vezes por dentro, atitudes Que pensamos, e agora, e agora, o tempo não volta atrás Quando perdemos alguém, às anos bate a porta Perdemos alguém, e ficamos com revolta Coisas, que ninguém se habitua, mas é, a realidade não ocupa Muitos jogos, têm sucesso escolar, porque a família incompleta Ou monoparental, e não se dão, que a mãe ou o pai Nas estações da rua, não resistem e caem Notícias mais cheias, que o fonema ou mensagem Antes de nos contarem, nos pedem coragem Pedimos ajuda a Deus, em orações Principalmente em horas de aflições Perdas, atitudes e decisões All real, one love man E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho